Eu sou Camila Aragão, sou mulher negra não retinta, gorda. Estou com os cabelos soltos, grisalhos, estou com a blusa preta. Meu território é Salvador, ele fica muito perto de Simões Filho, Lauro de Freitas. Eu faço trabalho com catadores e catadoras de material reciclado no território e faço parte também do movimento brasileiro de mulheres cegas e baixa visão. Trabalho como agente de saúde, então a gente faz algumas atividades de prevenção, treinamento e preservação, educação ambiental, num condomínio do Minha Casa Minha Vida, que é dentro de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, que tem um rio, abastece Salvador e região metropolitana. As áreas adjacentes são quilombos, áreas rurais. Foi o último empreendimento entregue pelo governo federal em 2016, então é um empreendimento um pouco diferente porque as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, mas em situação de vulnerabilidade pela diversidade. Tem um público muito LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas idosas. Esse território é atípico, né, porque ele está ao redor de uma área de proteção ambiental, então o papel que junto com a comunidade eu desenvolvo é isso, né, é de pertencimento ao ambiente, né, como conviver num ambiente, numa APA sem destruir, né, como conviver em harmonia com a natureza. Também nesse território fica o aterro metropolitano, que é onde é depositado todo o resíduo sólido de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. Esse aterro, ele produz um cheiro muito forte para a comunidade. Aqui é o aterro metropolitano, o qual a gente vem denunciando. Essa comunidade sofre muito com o fedor de chorume. Aqui não tem coleta de resíduos. A gente só vem aqui com a disponibilidade do carro da prefeitura, porque é muito difícil o acesso. Então a gente faz visita domiciliar de acamados, a gente atende crianças, vacina. Então o medo da comunidade é essa aproximação desse aterro. Traz muito prejuízo para a comunidade. A gente está tentando ver políticas mais afirmativas, parceria, para ver como é que a gente pode potencializar mais esses catadores e catadoras, porque lixo é dinheiro, né, e todo mundo ganha. Quando eu chego na rede Vozes Negras pelo Clima, mulheres incríveis, de territórios distintos e, ao mesmo tempo, tão parecidos, né, nós estamos aprendendo muito e nos esforçando muito para que não seja só apenas uma ida à COP, que é importante, mas que nossa ação de estar na COP possa ter efetividade de práticas nos territórios. Que essas pessoas parem de nos matar. É sobre as mulheres. A gente vai tentar, com a nossa experiência ancestral, aproveitar o máximo que a gente puder para efetivar políticas públicas e efetivar ações grandiosas que o racismo ambiental nos deixem vivos, né? A gente só quer viver.